Os exercícios com o próprio peso do corpo fazem um grande sucesso graças a sua facilidade. A prancha é um exercício que nunca envelhece. Ela é perfeita para aquelas pessoas que falam que não tem tempo e acha muito chato ter que ir para a academia. Coloca aí nos comentários se você tem um amigo ou amiga que sempre diz que não tem tempo para ir treinar. Enfim, fazer uma prancha todos os dias, mesmo que seja apenas por um minuto, ajuda a fortalecer todo o seu abdômen. Continue assistindo para saber os benefícios de fazer prancha todos os dias por um minuto. Número 1. Reduz o risco de lesão na coluna. Você fortalecerá seus músculos das costas sem precisar colocar muita pressão na sua coluna. Como resultado, isso ajuda a aliviar a dor nas costas ao mesmo tempo em que ajuda a ter uma ótima postura. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, pois isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Ah, e se você ainda não é inscrito, clique em se inscrever para não perder nenhuma novidade. Número 2. Define seu abdômen. As pranchas atingem todos os principais músculos do abdômen. E à medida que você melhora e fica mais forte ao realizar a prancha, você também ficará mais forte ao realizar outros exercícios. Por exemplo, se você já faz academia, notará um aumento significativo na força e equilíbrio em outros exercícios, como por exemplo o agachamento. Número 3. Aumenta o seu metabolismo. A prancha é um exercício composto e envolve vários músculos ao mesmo tempo. E com isso você queimará muito mais calorias que um simples exercício de abdominal. Número 4. Melhora o seu equilíbrio. Fazer prancha por um minuto todos os dias melhora o seu equilíbrio e com isso você irá melhorar o seu desempenho em outros exercícios. E número 5. Melhora do humor. Assim como em outros exercícios, o treino de prancha abdominal é capaz de melhorar o humor e relaxar os grupos musculares. Para ajudar a intensificar ainda mais os seus resultados, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo uma tabela com os melhores suplementos e os melhores preços do mercado. Clica lá na descrição do vídeo e confere. Agora me diz aí, você vai começar a fazer pranchas amanhã? Se sim, lembra de votar aqui nesse vídeo e comentar seus resultados. Ah, e se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Se você chegou até aqui, não pode perder o vídeo com as melhores dicas e exercícios para conquistar ombros largos e poderosos. Para assistir, é só clicar no card que está aparecendo aí na tela ou acessar o link na descrição. E até a próxima. E até a próxima.